Como prometido, vamos conhecer agora o novo escritório de funcionamento do canal Meu Smartphone. Vamos dar um tour aqui por tudo isso aqui que eu construí especialmente investindo no canal para trazer mais conteúdo e imagens mais agradáveis. Então vamos lá! Pois bem pessoal, então está aí mostrando o meu novo estúdio. Cara, eu estou muito orgulhoso do que eu fiz porque eu fiz tudo isso com muita calma porque eu quis fazer exatamente do meu jeito. Aquela entrada lá, já já eu vou dizer para vocês o que é aquela entrada. Que eu iria fazer uma passagem secreta, mas não deu muito certo. E aí vocês podem ver, coloquei um sofazão aí, uns quadros ali, bem topzera. A persiana de bambu é definitivamente de bambu, né? Legítima de bambu, não é sintética. E aí está essa mesa de centro, que é a mesa onde eu vou gravar os unboxings. E os últimos vídeos, já até mostrei isso, né? Já fiz essa gravação nessa mesa aí. E essa outra mesa é a mesa de trabalho, onde eu vou fazer edição de vídeo, criar os artigos. Aquele tripézinho ali, mano, foi uma meng que eu fiz que deu muito certo. E lá está a passagem para a varanda, para o lado de fora, que vai mostrar o fundão da casa. E aqui está um tapetão, um carpete, na verdade, né? Que eu coloquei, porque é muito bom. Eu gosto muito de ficar descalço, né? Esse tapete ajuda muito, principalmente na época de frio. E aqui está a entrada, pessoal. O antigo quarto. Mano, eu não sei como eu achava, encontrava espaço para um lugar como esse, né? Era o meu quarto e, ao mesmo tempo, era o meu escritório. Então, era tudo em um só. E é muito menor que o lugar novo agora. Mas, graças a Deus, consegui construir um novo escritório separado. Separei o quarto do escritório. Então, aqui é só o lugar onde eu durmo, né? Aqui para baixo, dá na casa de minha mãe. É tudo pertinho aqui. E agora eu vou suspender isso aqui, né? Porque isso aqui, às vezes, a intensidade do sol, da luz do sol, me atrapalha quando eu estou aqui no computador. Aí eu coloquei isso aí, para facilitar. Essa porta de vidro aqui, vou empurrar. Mano, quando eu abro essa porta, é uma ventaninha, é um vento fresco. E a época agora está meio nublada, né? O sol está tão intenso. Na verdade, estou gravando esse vídeo bem de manhã cedinho, né? Por volta das 6 horas da manhã. Lá embaixo é um jardizão, onde a gente vai descer e mostrar um pouco mais o ar-condicionado que eu tirei do quarto antigo. Colocar agora novo, mas por enquanto não estou precisando colocar. Pelo fato do clima não estar tão quente assim agora. E agora, mostrando aqui, esse armarinho, né? Que eu mandei fazer também, foi projetado. Eu queria que ele ficasse no canto. Mano, faltou espaço. Faltou espaço, porque é tanto bagulho. Olha que eu nem tenho tanto bagulho assim, viu? Mas está aí, coloquei as rodinhas também para deslocar ele facilmente do lugar. A mesinha que eu uso para fazer unboxing, ela também tem rodinha, né? Eu posso mover qualquer hora para qualquer canto. As lâmpadas de LED, muito interessante, né? Olho de boi ali, as lâmpadas amarela e branca também. Vamos descer a escada agora para mostrar um pouco do jardizinho. Que é o lugar onde eu vou fazer os testes de câmera, né? Quando eu quiser capturar uma foto ali de uma flor rapidamente. Com a câmera do celular para postar no Instagram ou coisa do tipo. Então, eu estou aqui plantando vários pés de girassóis. Que é uma das flores que eu mais gosto, né? Minha mão toca lá. Skatezinho ali, elétrico, para fazer teste de câmera, né? Vibração, estabilidade das câmeras. Minha mountain bike tem duas. Uma está meio quebradinha, a outra está super inteira. Beleza, então está aí o jardizinho, né? Eu apenas acabei de fazer, né? Plantei algumas coisas que ainda estou esperando nascer, né? Crescer para ficar muito mais bonito do que está agora, pessoal. Então, eu só preciso ter paciência. Aí, está vendo? Umas florzinhas. Vou entupir isso aqui de flor, porque eu adoro, né? A natureza, sou entusiasta. Isso está até descrito no perfil do meu Instagram, do meu Facebook. Porque a natureza me faz lembrar a criação de Deus, pessoal. Isso me faz lembrar. Me faz ter esperança em um mundo melhor. Porque a gente sabe que a gente vive num mundo corrupto. De várias injustiças. E está aí, né? Finalizando a exibição aí do jardizinho. Vou finalizando para a gente concluir esse tour aqui do meu escritório, ok? Pois é, pessoal. Construí tudo isso aqui pensando justamente em vocês, né? Investindo no canal para trazer imagens em um ambiente mais agradável. Gastei aproximadamente 25 mil reais. Isso porque fui amigo que construiu. A mão de obra saiu um pouco mais barata que o normal. Gastei pra caramba, mano. É porque eu escolhi tudo exatamente do jeito que eu queria. Foi por isso que eu gastei um pouco mais. Você pode gastar menos. Mas eu quis do meu jeito. E saiu justamente do meu jeito. Tudinho. Então, basicamente é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like maroto. Não esqueça. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, né? Porque o bicho vai pegar agora de antes, parceiro. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.